e fala pessoal beleza com vocês aqui quem fala é o fernando novamente trazendo a continuação de god of war station a gente acabou de falar com a oráculo aqui e a gente acabou matou aquele cara estranho a letéia oráculo infelizmente ela se foi a gente conseguiu o tal de ouroboros amuleto é assim o nome dele deixa eu ver é isso mesmo amuleto de ouroboros a gente até fazer outro grande nele aqui aumenta a área do efeito e diminuição do tempo de espera e sim galera eu usei o chat guia para pegar órgãos aqui não me preocupar com isso fazer uma jogatina mais tranquila né E aí é legal a gente tem que agora pegar o tal da olho da verdade E aí eu acho que nem precisa pegar vida os covos de odinho aqui que não que não é e aí como eu tô jogando pelo modo emulador então dá essas falha mesmo o ataque do amuleto de ouroboros segurei dois e pressione quadrado e aí a o E aí Nossa, o cantor deu uma falhada aqui, mano Que vida, só nós dois agora, garoto E aí E aí eu vi uns vídeos no youtube os caras passando por isso aqui rapidinho tá ligado nem precisa também tem um negócio pegar a ordem infinita aqui l2 para ativar eu preciso regenerar olha a água até seguir junto e aí 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 aí e aí e aí Tchau, tchau. Caraca, é duro na queda. Ah, já passou aqui. Pelo menos parece que sim, né? Ah, já passou aqui. Ah, já passou aqui. Caraca, é duro na queda. Caraca, vou olhar pro gato que tá apontando aqui. Caraca, é duro na queda. Caraca, é duro na queda. Eu não lembro se a gente já esteve aqui, mas parece que é um outro lugar. Caraca, é duro na queda. Caraca, é duro na queda. Ah, aqui é o mesmo lugar. Ah, já esteve aqui mesmo. Caraca, é duro na queda. Caraca, é duro na queda. Caraca. Caraca, é duro na queda. 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 Tchau, tchau. 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 A gente já passou, a gente tá voltando todo o caminho. Hum, a gente vai reconstruir aí, tava impedindo a passagem lá. Ah, corte a musiquinha, hein? Tchau. 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 Tchau.